Fala pessoal da M.P. Science, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso do Musculação 360, com a intenção de trazer importantes e interessantes estudos científicos, para que a gente possa analisar a condução metodológica e também tirar as aplicações práticas para o nosso dia a dia profissional, aquilo que a gente atende os nossos alunos, seja no personal trainer, no um a um, seja por exemplo na academia, no condomínio, na clínica, enfim, onde você atende utilizando o conhecimento científico advindo da literatura científica, pessoal, não é para trabalhar com achismo não, é para trabalhar com literatura. E aí o seguinte, pergunto para você, você sabe o que é autorregulação na musculação? Pois é, um importante estudo publicado por Hout e colaboradores no ano de 2017. Então, a gente já tem um tempinho aí desse artigo científico, pessoal, ou seja, é importante a gente estar sempre aí se atualizando na literatura científica. Bom, o que é autorregulação? Na verdade, o termo em inglês é autoregulated, mas se a gente fosse fazer uma tradução bem literal mesmo, seria autorregulação na musculação. É bem interessante, você vai gostar bastante disso e abre também uma coisa muito importante dentro da prescrição do treinamento, que é a autonomia do aluno. Você vai entender até o final desse vídeo, então fica comigo até o final para você pegar bem a ideia. Lembrando que estudo científico vai ficar no material complementar para assinantes da EMP-SICE. Para você que não é assinante ainda, o link está na descrição, né? Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você pode simplesmente pegar o título aí do artigo científico e correr atrás. Mas caso você seja assinante, você já tem ele bonitinho lá para fazer o download. Vamos lá, participaram desse estudo aqui 17 homens com idade média de 24 anos, ou seja, são homens jovens, né? E uma amostra até relativamente pequena, não é uma amostra assim tão impactante, mas é uma boa amostra, ok? 17 homens com idade de 24 anos, isso na média. Eles eram treinados há pelo menos 3 anos. Então vejam, indivíduos experientes com treinamento, não é com indivíduos iniciantes. E isso é interessante a gente falar, tá? Porque conforme o indivíduo vai avançando no programa de treinamento, ele vai ganhando mais autoconhecimento. Não só conhecimento sobre si, mas também conhecimento sobre como as coisas acontecem ao seu redor. Isso é muito importante. Isso a psicologia do esporte ajuda a gente a entender. Beleza, o que mais temos aqui? Um RM relativo no agachamento na média foi de 1,87 e um RM relativo no supino foi de 1,38. O que isso significa, Moacir? Calma, vamos lá, vou te explicar. Olha só, quando esses participantes foram submetidos ao teste de um RM no agachamento e no supino reto, que é clássico, né, pessoal? Um exercício de membros inferiores, um exercício de membros superiores. Clássico, tranquilo de entender isso aí, né? Isso mostra também o fato deles realmente serem experientes, né? Porque a força relativa no agachamento foi de 1,87. O que isso significa? Que para cada 1 kg de peso corporal, de massa corpórea, ou seja, peso de balança, subiu na balança 100 kg, por exemplo, né? Para cada um desses 100 kg, neste exemplo, na média eles moveram 1,87 kg, ou seja, 1 kg e 870 gramas para cada 1 kg de peso. Então, pressupondo um homem aí, nessa amostra que pesasse por ventura 100 kg, um RM no agachamento foi de 187 kg. Então, ele conseguiu fazer uma concêntrica e uma excêntrica com 187. Isso vale para o supino, só que a força foi de 1,38. Então, para cada kg de sua massa corpórea, foi movido 1,38 kg no RM no supino. Isso na média, tá? São valores médios. Com certeza não foram todos assim, mas os valores foram esses aqui, médios. Vamos lá. Foram divididos em dois grupos. E como que foi essa divisão? Parte desses homens aqui fizeram o que eles chamaram de grupo fixo. Os autores chamaram de grupo fixo. O outro grupo foi o grupo autorregulado. Mas, Moacir, o que é esse grupo autorregulado? Calma que na próxima tela você vai entender. Fica tranquilo, fica tranquilo. O que mais tivemos aqui? Teste de um RM. Sim, né? Já falei para vocês que foi o teste de um RM feito no agachamento e no supino. Também foi feito a avaliação da massa muscular. Isso aqui é bem interessante a gente analisar os dados depois. A avaliação da percepção subjetiva de esforço e também da percepção subjetiva de recuperação. Já mostrei isso aqui em várias aulas aqui na Ampscience. Também fiz uma live somente sobre estratégias de monitoramento da musculação, onde eu explico bem certinho o que é essa PSR e o que é essa PSR. Está tudo bonitinho nos vídeos para vocês, principalmente para quem é assinante da Ampscience. Também foi calculado o volume total de treinamento, séries vezes repetições vezes os pesos dos exercícios. Foi feito o somatório dos exercícios. Já vou mostrar para vocês quais foram e tudo mais. E o protocolo durou nove semanas. Então, o estudo teve uma duração aí de nove semanas. É um período pequeno? É um período pequeno. Para esse tipo de estudo aqui seria muito interessante se tivesse durado mais. Mas a gente sabe que não é simplesmente fazer um programa de tantas semanas. Existe aí toda uma questão logística envolvida, né? Recursos humanos, recursos financeiros, etc, etc. Quanto mais longo for o estudo, maior é a probabilidade dos indivíduos desistirem ao longo do tempo. Então, pessoal, fazer pesquisa pesquisa no Brasil é bastante complicado, tá? Não é simples, não. Mas vamos lá. Vamos entender o que que foi, então, esse grupo fixo, o que que foi esse grupo autorregulado, para a gente poder entender toda essa perspectiva da prescrição do treinamento e a gente poder analisar os resultados e, por fim, fazer as aplicações práticas e as discussões. Olha só que interessante. O grupo fixo, ele fez o seguinte, ó. Dia 1, 6 a 8 repetições. Dia 2, 12 a 14 repetições. E o dia 3, 18 a 20 repetições. Eles trabalharam com o que a gente chama aí de periodização ondulatória diária. Tá bastante complexo de fazer esse tipo de periodização, mas como foi um estudo científico, já com um tempo, né, fechado de nove semanas, então não é tão complexo assim de utilizar esse tipo de estratégia. Então, no primeiro dia da semana foi feito 6 a 8 repetições. No segundo dia da semana, no segundo treino da semana, foi feito 12 a 14 repetições. E no terceiro treino da semana, 18 a 20 repetições. O grupo fixo, né, eu tô mostrando primeiro o grupo fixo, depois você vai entender o grupo autorregulado. Olha só. Membros inferiores, peitoral, dorsal, ombro, bíceps e tríceps. Os autores fizeram esta divisão, que particularmente falando, é uma opinião minha, eu gosto de trabalhar dessa forma também. Não gosto de puxa e empurra, não gosto disso aí não. Eu gosto de trabalhar com membros inferiores, peitoral, dorsal, ombro, bíceps e tríceps. É uma divisão que a gente chama de divisão, anatômica. O fato de eu não gostar de trabalhar com puxa e empurra, isso e aquilo, não significa que não seja bom. Não significa que não tenha coerência. Simplesmente, eu não gosto. Simples assim. Respeito muito quem faz esse tipo de divisão de puxa e empurra, por exemplo. Tranquilo, vai ser feliz, segue a tua vida. Então, vamos lá. Os exercícios, né, agachamento, supino reto, remada curvada, desenvolvimento com halteres, rosca direta com halteres, tríceps, polia. Então, tá vendo que eu botei tá nas cores diferentes aqui pra facilitar o seu entendimento. Eles consideraram agachamento membros inferiores, supino, peito, remada curvada, dorsal, desenvolvimento com halteres, deltoide, rosca direta com halteres, bíceps, tríceps, polia, tríceps. O outro treino foi leg press, supino inclinado com halteres, barra fixa, elevação lateral com halteres, rosca, escote, barra, EZ e tríceps, testa com halteres. Segue a mesma premissa aqui das coresinhas, dividido aí membros inferiores, peito, dorsal, ombro, bíceps e tríceps. E no terceiro dia, cadeira extensora, crossover, pull down, face pull, rosca, 45 graus, tríceps francês, napolia. Fechamos aqui os três treinos. O que aconteceu aqui é na semana seguinte, né, eles inverteram as ordens aqui em relação às repetições, então não foi só agachamento 6x8. O agachamento foi feito também com 12x14, também foi feito com 18x20. Só que eles foram trocando isso ao longo das semanas subsequentes, para que todos os exercícios pudessem ter sido feitos com todas as faixas de repetições. Então, por exemplo, semana 1 foi feito desta forma. Na semana 2, o agachamento, supino, remada curvada, desenvolvimento, rosca direta, tríceps polia, ou seja, esse treino foi feito com 12x14. Este treino com 18x20. Este treino com 6x8. E assim foram rodando, né, para que todos os exercícios pudessem ter sido trabalhados com todas as faixas de repetições propostas na periodização de treinamento. por esses autores. Tudo bem até aí, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre os exercícios, tá? Mas olha só que legal. O que eles fizeram aqui em relação à divisão de treino? A gente já discutiu aqui no Musculação 360. Fizeram um Full Body e um Full Body ABC. Veja que eles estão trabalhando aqui todos os grupos musculares na mesma sessão de treino, os praticantes, né? Só que exercícios diferentes ao longo da semana. Então, eu tenho um Full Body aqui, um aqui e outro aqui. Porém, os exercícios não são iguais. Eles são diferentes, apesar de ter sido feito o mesmo músculo. Então, aqui eu tenho o treino A, aqui eu tenho o treino B e aqui eu tenho o treino C. Porém, em Full Body. Esse é o famoso Full Body ABC. Particularmente falando, gosto muito de fazer isso aqui, principalmente para quem treina duas a três vezes por semana. É muito interessante quando a gente pega esse tipo de estratégia. Outra coisa bacana da periodização é que os autores dividiram em mesociclos. Olha só que massa. Mesociclo 1, 4 séries. Mesociclo 2, 5 séries. Mesociclo 3, 6 séries para os gerais. Foi assim que eles chamaram os autores de gerais. Já vou explicar. E 5 para os acessórios. Vamos lá. O que significa isso aqui, então? Na semana 1, 2 e 3, ou seja, no primeiro mesociclo ou médio ciclo, nas primeiras três semanas, foi feito 4 séries de 6 a 8, 4 séries de 12 a 14, 4 séries de 18 a 20. Foi isso que foi feito. No mesociclo 2, ou seja, na semana 4, 5 e 6, os autores aumentaram o número de séries. 5 séries de 6 a 8, 5 séries de 12 a 14, 5 séries de 18 a 20. No mesociclo 3, ou seja, semanas 7, 8 e 9, até o final do protocolo, os autores aumentaram para 6 séries os exercícios gerais. Como quais, por exemplo? Agachamento, supino reto com barra, remada curvada, o leg press, o supino inclinado com halteres. Aqueles exercícios de características gerais. Enquanto que os acessórios, exemplo, triceps polia, rosca direta com halteres, rosca 45 graus, esses exercícios foram mantidos as mesmas 5 séries do mesociclo número 2. O mesociclo anterior. 60 a 90 segundos entre as séries, 2 a 3 minutos entre os exercícios. Tudo bem até aqui, né? Tá, ok. E o grupo autorregulado? Você está se perguntando aí. O grupo autorregulado, não sei que você não falou ainda. O grupo autorregulado fez tudo igual em termos de repetições, em termos de séries, em termos de intervalos, descanso entre os exercícios. A diferença é que os praticantes podiam escolher os exercícios. Isso é que é o legal. A autorregulação que foi trazida nesse estudo científico se refere à possibilidade de escolha dos praticantes nos exercícios. Então, por exemplo, para membros inferiores, se o indivíduo quisesse fazer só agachamento durante todas as 9 semanas, ele poderia fazer. Se ele quisesse fazer só supino reto com barra para peitoral durante as 9 semanas, ele poderia fazer. Não tem problema nenhum. O praticante podia escolher dentro desses exercícios aqui. Ou seja, para membros inferiores, o praticante podia escolher agachamento, leg press ou cadeira extensora. Não poderia escolher outro exercício que não fosse esses três aqui. E aí vem aquela questão dos exercícios que eu falei que eu ia comentar com você. Por exemplo, barra fixa, na minha opinião, se eu fosse um dos autores desse estudo, eu ia propor para a galera toda que está fazendo ali a pesquisa, né? Que está elaborando o estudo científico, para os estudantes, para os professores que estão organizando o estudo científico, eu não ia propor barra fixa, eu ia propor, por exemplo, uma remada, uma remada triângulo, enfim. E eu não ia propor um pull down, não. Eu ia propor, por exemplo, um puxador, puxador aberto, que não tem aqui. Se você ver, por exemplo, os principais exercícios de dorsais não estão aqui. Remada curvada, tudo bem, até é bacana. Mas, poxa, não tem um puxador, não tem uma remada clássica? O crossover aqui eu também tiraria, por exemplo, de peitoral, não colocaria um crossover. Eu colocaria, talvez, um crucifixo máquina, um voador, no caso, um pack deck. Enfim, eu não usaria o crossover, mas aí é uma opinião minha, uma opção minha. Eu não utilizaria alguns desses exercícios aqui. Os treinos do grupo autorregulado poderiam ser totalmente diferentes deste aqui. Então, exemplo, no dia 1, enquanto que o grupo fixo tinha que fazer agachamento, supino reto com barra, remada curvada, desenvolvimento com halteres e assim por diante, o grupo autorregulado poderia fazer o seguinte, não, eu quero fazer o leg press, para peito eu quero fazer crossover, para dorsal eu quero fazer barra fixa, para ombro eu quero fazer o desenvolvimento com halteres, bíceps eu quero fazer rosca direta com halteres, quero manter, e tríceps eu quero fazer o testa com halteres. Olha só que legal. Então, os praticantes do grupo autorregulado poderiam escolher. Foi isso que foi feito. Muito interessante, né? E agora, será que isso teve diferença em relação às variáveis analisadas? Na força máxima dinâmica, na massa muscular, na percepção de esforço, na recuperação. Será que teve diferença? Vamos ver então os resultados. Aqui nesse gráfico, e agora vai vir uma série de gráficos aí para a gente analisar. Temos aqui barra vertical branca, barra vertical preta. Barra vertical branca é o grupo AR, o grupo autorregulado, aquele grupo que podia escolher os exercícios. E a barra vertical preta é o grupo fixo, aqueles que tinham que fazer aqueles treinos ali fixos, tá pessoal? Esses aqui, eles tinham que fazer os treinos seguindo ali a ordem bonitinho. No volume load, olha só que legal, o volume load total, né? Que é o produto entre séries, repetições e peso, você já sabe disso, né? Você já aprendeu isso em vários cursos aqui na MPScience. Veja que o grupo autorregulado, ou seja, que pôde escolher os exercícios, conseguiu mover mais carga total de treinamento ao longo das nove semanas, comparado ao grupo fixo. Veja que tem aqui um sinalzinho, um sustenido, que mostra que na média eles conseguiram mover ali quase 60 mil quilos, 60 toneladas ao longo de nove semanas. Enquanto que o grupo aqui fixo na média ficou próximo ali de 45 mil, por aí 45 mil a 50 mil quilogramas. E aqui, bem interessante, né? A gente vê mesociclo a mesociclo. Essa diferença começou a aparecer após a terceira semana de treino, quando eles entraram na quarta semana de treino até a sexta semana, que foi o mesociclo 2, e na sétima semana até a nona semana, que foi o mesociclo 3. Foi aqui que aconteceu as principais diferenças, em termos de volume e load. No primeiro mesociclo não teve tanta diferença assim. Isso mostra o quê? Que essas diferenças acontecem depois de um certo tempo, pessoal. Ou seja, três, quatro semanas depois. As primeiras semanas é mais adaptativa. Tanto que na primeira semana o grupo que seguiu um protocolo fixo de treinamento, olha só, não foi diferente estatisticamente falando, né? Mas veja que na média eles moveram mais peso. E teve indivíduos que conseguiram mover lá em torno de 25 mil quilogramas. Então, olha só que legal que a gente pode concluir aqui. Nas primeiras três semanas, é interessante o praticante seguir um protocolo fixo. Depois a gente vai soltando esse protocolo. A gente pode dar opções para os nossos alunos para escolher os exercícios. Vamos seguir mais uma informação aqui. Percepção de recuperação, PSR, ok? E percepção de esforço, PSE. Percepção subjetiva de esforço. Na recuperação não teve diferença. No fato de escolher ou não os exercícios, não alterou a recuperação do praticante para as sessões subsequentes. Mas na percepção de esforço, sim. A percepção de esforço foi superior, estatisticamente falando, no segundo e no terceiro mesociclo, no grupo que pôde escolher os exercícios. Por quê? Porque se o cara, e eu digo o cara realmente como sinônimo de masculino, né? Que foram os homens aqui que participaram. Se o cara tem a opção de escolher o exercício, ele treina com mais peso. Aí que tá. Porque ele encara aquele exercício com mais motivação. Porque é um exercício que ele provavelmente gosta de fazer. Por isso que o escolheu. Isso vai resultar o quê? Uma maior percepção de esforço. E também se a gente olhar o gráfico anterior, veja que no segundo e terceiro mesociclo foi aonde realmente os praticantes do grupo autorregulado, que puderam escolher os exercícios, tiveram um aumento da carga de treino superior ao grupo que não pôde escolher os exercícios, o grupo fixo. Então a percepção de esforço aqui foi, sim, maior. Ou seja, eles fizeram mais esforço. Sentiram mais as cargas de treino propostas pelos autores. Aqui nós vamos ver a força muscular. E também a gente consegue observar o quê? Que o grupo que pôde escolher os exercícios, o autorregulado, eles conseguiram mover mais peso no RM no agachamento. E também no supino. Comparando os dados após o programa de treinamento. Então aqui nós temos os valores pré do grupo autorregulado e do grupo fixo no agachamento. Tá vendo aqui? Em torno de 160 kg. O grupo fixo em torno de 140, 150 kg. Mas não teve diferença entre os dois antes do programa de treinamento. Só foi aparecer essa diferença depois do programa de treinamento. Nove semanas depois. Veja que o grupo que pôde escolher os exercícios já ficou ali na casa dos 170, 180 kg. Enquanto que o grupo fixo ficou na casa dos 160. E essa diferença foi significativa do ponto de vista estatístico. Isso aconteceu também no supino reto. Como você pode ver aqui. O grupo que pôde escolher os exercícios conseguiram aumentar mais a sua força após o programa de treinamento. Tanto no agachamento, membros inferiores. Quanto no supino reto com barra, membros superiores. Essa tabela aqui é fantástica. Essa tabela aqui é sensacional. Por que é sensacional? Porque ela mostra participante a participante. Tanto no grupo autorregulado, que está aqui mais à esquerda da tela. Quanto no grupo fixo, que está mais aqui à direita da tela. Temos todos os indivíduos. Participante número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Até chegar aqui no 17. Totalizando os 17 homens participantes deste estudo. Veja que tem aqui. Veja que tem a quantidade de massa isenta de gordura. A massa magra. Somente massa magra. Não é o peso total do participante. É somente a massa magra. Já está desconsiderando aqui a gordura e tal. Valores antes do programa de treinamento. Valores depois do programa de treino. Aqui nós temos um delta em quilogramas. Ou seja, a quantidade de quilos que se modificou depois de 9 semanas. E aqui a mesma coisa, só que para o grupo fixo. Veja o seguinte. Participante número 1 ganhou 1,03 quilos após 9 semanas. Participante número 2 ganhou 1,59 quilos. Participante número 3, 1,73. Participante número 4, 0,26. Teve um que perdeu, está vendo? Perdeu 90 gramas de massa magra, mas perdeu. Teve um monstro aqui que ganhou 3,92. Quase 4 quilos de massa magra. Teve um outro monstro aqui também que ganhou mais de 4 quilos de massa magra. Veja o seguinte. Importante você saber disso. Importante ter essas informações em estudos científicos para mostrar a individualidade biológica. Teve um indivíduo que perdeu massa magra e teve um indivíduo que ganhou mais de 4 quilos no mesmo grupo. E são indivíduos com características parecidas quando a gente olha a massa magra. Antes do treino, esse participante número 8 tinha 63,41. Esse aqui tinha 67,45. Tinha até mais massa magra. Quando terminou o protocolo, eles praticamente se igualaram. Esse aqui ultrapassou, inclusive. Está vendo? Individualidade biológica, pessoal. Cuidado com os valores na média. Na média, o que aconteceu? Todos eles ganharam 1,6 quilos. Esse é o valor médio. Repare que se eu só olhar a média, eu coloco esse cara aqui que perdeu massa magra como se ele tivesse ganhado. E esse aqui que ganhou 4,28 como se ele tivesse ganhado 1,6. E outra coisa, 1,6 aparece somente nesse carinha aqui. Esse aqui que realmente ficou bem mediano. Esse aqui também, 1,73. Esse aqui ficou também próximo da média. E os outros estão bem longe da média. Só que quando você soma os dados e divide por 8, que é a quantidade de elementos aqui nesse grupo, você tem 1,6. Veja que o desvio padrão é 1,56. Inclusive, o desvio padrão é bem parecido com a média. O que é o desvio padrão? É o quanto que esses dados oscilam ao longo da média. Quanto maior o desvio padrão, mais heterogêneo é aqueles dados. Ou seja, mais longe da média eles passaram. E de fato foi, né? A gente consegue ver nesses resultados aqui. Já no grupo fixo, aqueles que fizeram somente os exercícios padrãozinho, lá, seguindo a regrinha, tudo bonitinho. Teve participantes que ganharam muita massa magra. Tá vendo aqui? O participante número 9, 3,16. O participante número 10, 4,02. E outros aqui também que ganharam alguma coisinha. Só que o seguinte, né? Teve mais pessoas que perderam massa magra comparado a esse grupo aqui. Teve 4 negativos. Inclusive, um aqui perdeu 1,5 kg de massa magra. Imagina você treinar 9 semanas e perder 1,5 kg de massa magra. Pois é, acontece, pessoal. Isso aí é individualidade biológica. E é importante se alentar também que a dieta foi controlada, tá? E foi igual entre os participantes em todos os grupos. Na média, eles ganharam 0,98 kg. Desvio padrão de 1,78. Desvio padrão maior do que a média, inclusive. Quando os autores rodaram a estatística para comparar os dois grupos nos valores medianos, o que aconteceu? Encontraram um valor significativo de 0,045. Mostrando que o grupo que teve a possibilidade de escolher os exercícios ganharam mais massa muscular do que o grupo que treinou fixo. Essa é a conclusão, isso claro, nos valores médios, tá? Médios. Porque, por exemplo, este indivíduo aqui, o número 10, ele foi o segundo que mais ganhou massa muscular do estudo todo. Ele só perdeu para esse indivíduo número 8. Mas ele está num grupo onde muitos perderam. Então, a média acaba sendo menor. Por isso, você tem que tomar bastante cuidado com a análise estatística, né? A estatística pode ser uma grande vilã ou uma grande heroína, dependendo de como você analisa. Agora, uma informação bem legal que eu tirei aqui do estudo científico é... Tá, beleza. Qual foi o exercício mais escolhido? Ou quais foram os exercícios mais escolhidos? Teve diferença ou não teve diferença nos exercícios escolhidos? Essa informação está no estudo científico, cheia de estatística também para você observar. Mas vamos entender o seguinte, ó... Todos os exercícios no grupo fixo foram treinados 9 vezes. Porque, por exemplo, o agachamento foi treinado uma vez por semana no grupo fixo. E se foram 9 semanas, logo, temos 9 treinos que incluíram o agachamento. Isso para o grupo fixo. Agora, para o grupo que poderia escolher, como eu falei para vocês, se o cara quisesse, ele poderia escolher agachamento em todos os treinos. Nos 27 treinos, ele poderia fazer isso. Mas, claro que isso não aconteceu. Mas vamos lá. O exercício tríceps polia foi o mais escolhido. 17,33 vezes. Eu não gosto desse vírgula 33 porque escolha de exercício não é uma variável com vírgula, né? Vamos pensar o seguinte, tá? O tríceps polia foi escolhido aproximadamente 17 vezes. Isso na média, entre os praticantes que puderam escolher os exercícios. Foi um exercício bastante escolhido. Então, quando os caras iam treinar, das 27 possibilidades de tríceps, 17 tinham tríceps polia. Um exercício bem comum, né? Bem conhecido, mas olha só que curioso. A gente já sabe hoje, na literatura científica, que o tríceps francês, por exemplo, ele ativa, ativa, tá? Que é diferente de hipertrofia. Ele ativa muito mais o tríceps do que o tríceps polia, o clássico, né? Com a barrinha. Mas como são pessoas leigas que não têm esse conhecimento, eles acabam indo, às vezes, por uma questão até de familiarização, até por questão logística, enfim. Tríceps polia. Depois, leg press, 14 vezes. Depois, pull down, 12 vezes. Depois, desenvolvimento, quase 12 vezes também, né? Supino reto, 11 a 12 vezes aí o supino reto com barra. A elevação lateral, em torno de 10 vezes, a rosca 45, em torno de 9 a 10 vezes. Rosca direta, já começa a baixar um pouco, 8,66 vezes. Depois, o crossover, 8,55 vezes. Em seguida, nós temos o agachamento, 8,44 vezes. 8 vezes, né? Remada curvada, 8. Rosca scott, 7,66. Tríceps test, 7,55. Então, agora a gente começa a entrar nos exercícios menos escolhidos. Supino inclinado com halteres, que, particularmente falando, eu gosto muito. Barra fixa, 6,5. Face pull, 6,42. Cadeira extensora, me surpreendeu, tá? 4,33. A questão é que a cadeira extensora estava sendo concorrida aí com o agachamento e com o lag, né? Esse é o problema. Aí, realmente, tendo o agachamento e o lag press como opção, a cadeira extensora acaba sendo menos escolhida. Francês polia, 1,88 vezes. Foi o exercício menos escolhido neste protocolo, né? Os três menos escolhidos aí. Foi o face pull, cadeira extensora e o francês polia. Antes da gente partir para as considerações finais aqui, eu quero deixar um desafio para você aí. Como que seria o seu treino? Exercício de membro inferior, dorsal, peito, bíceps, tríceps e deltóide. Como que você faria o seu programa de treinamento? Pressupondo que você fosse um aluno aí e você tivesse a opção de escolher. Que tal a gente fazer essa brincadeira aí, né? Apenas um treino, tá? Só um treino, só uma opção. Eu, Moacir, faria leg press, supino inclinado com halteres, remada curvada, por falta de opção, porque não curto nenhum desses três aqui, mas faria remada curvada, acho mais interessante. Desenvolvimento com halteres, sim, com certeza, comparado com esses outros dois aqui. Desenvolvimento com halteres, bíceps eu já ficaria bastante na dúvida, mas eu iria de rosca, escote, barra e z. Eu iria neste aqui, entre esses três, eu iria neste. E o tríceps, eu ficaria com o tríceps polia também. Mesmo que eu sei que o francês aqui pode ter uma maior ativação, mas em termos de peso eu gosto mais do tríceps polia. Esse seria meu treino. Leg press, supino inclinado, remada curvada, desenvolvimento com halteres, barra e z e tríceps polia. Veja que eu não escolhi nenhum exercício deste treino aqui. E muito provavelmente se eu fizesse parte desse estudo aqui, se eu fosse um desses 17 homens, eu não escolheria nenhum desses três aqui ao longo do protocolo não, tá? Sendo bem sincero com vocês. Eu ficaria nesses dois aqui, ó. Talvez uma vez ou outra eu ia colocar uma extensorinha ali, sabe? Uma vez ou outra, talvez uma vez a cada duas semanas eu colocaria uma extensora. Mas eu ia ficar nesses dois aqui. Dorsal mesmo, eu ia ficar na remada curvada. Ombro ficaria só no desenvolvimento com halteres. Uma vez ou outra eu colocaria ali um lateral. Bíceps ficaria basicamente também na rosca e escote. Enfim, pra mim seria isso aí. Mas fica aí essa brincadeira pra você fazer com você mesmo aí, tá certo? Vamos voltar lá então pras aplicações práticas. Também tá no estudo científico. Eu só vou fazer uma tradução aqui bem simplória pra gente poder fazer algumas discussões. Olha só, a possibilidade de escolha de exercícios pelos praticantes pode melhorar a capacidade de tolerar maior descarga de treinamento. Legal, né? Ou seja, volume de load. Ao lidar com populações treinadas, pequenas melhorias de desempenho são importantes. A gente sabe disso, né? Quanto mais treinado o indivíduo é, menos treinável ele é. Como cada indivíduo responde de maneira diferente ao treinamento e a vários fatores que afetam a prontidão para o exercício físico, qualquer estratégia de manipulação no treinamento pode maximizar as adaptações do praticante. O que isso significa dizer? Que permitir que o aluno experiente participe ativamente da própria prescrição é muito vantajoso. O que eu gosto de fazer, por exemplo, quando eu vou prescrever um treinamento? Eu pergunto pro aluno quais exercícios ele gosta e quais exercícios ele não gosta de fazer. Eu sempre faço essas duas perguntas e eu trabalho em cima disso. É como se fosse dar uma autonomia pra ele ter também um certo prazer no programa de treinamento. Porque daí eu sei que ele vai encarar bem aqueles exercícios que ele mais gosta de fazer, não tão bem aqueles que ele não gosta de fazer, mas aí eu uso algumas estratégias, técnicas de intensificação, ou eu coloco no começo do treino aquele exercício que ele já não gosta, o praticante, que eu digo, né? Porque às vezes o que ele não gosta é necessário de fazer. Então, dar essa autonomia para o praticante na escolha de exercícios, ou seja, não engessar totalmente o treino, apesar de que em alguns momentos é importante esse engessamento pra que ele crie rotina, mas a gente sabe que também dar autonomia pro aluno é muito importante, essa possibilidade de escolha é fundamental. Beleza? Então, pessoal, lembrando a vocês que esse artigo pra assinantes da MPSICE está no material complementar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar nos comentários desse vídeo que eu respondo a todos vocês com muito carinho. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima. Tchau!